Música Meninas não gostam de ciência. Você concorda ou discorda? Eu discordo. Eu acho que o que acontece, na verdade, é que as mulheres, elas são sempre menos estimuladas do que os meninos a seguirem carreira acadêmica. Então, eu acho que ainda ocorre um pouco da exclusão no campo da ciência, da academia. A gente vê na faculdade que eles têm muito mais doutores, homens, enfim. Em parte concordo, em parte discordo. Eu acho que as meninas não se interessarem na ciência é um problema de que a ciência tem um marketing muito ruim. As meninas, elas são condicionadas, muitas vezes, a abdicar das suas carreiras. E isso é mais uma questão cultural do que uma falta de interesse propriamente dito, né? Porque os meninos, eles são muito mais incentivados nas carreiras científicas do que os meninos. Então, eu acho que vem desde a infância. Acabou até de sair uma reportagem esses dias sobre meninas que perdem tempo com tarefas de casa e não conseguem se dedicar tanto aos estudos. Eu acho que tem muito a ver com isso, né? Com todas as atividades que se propõe a uma menina fazer e acabam tirando o estímulo dela, né? A motivação dela de seguir a carreira acadêmica, de se dedicar à ciência. Então, isso, em função do que o estereotipo associado com a ciência é o de um velho, um cara velho, homem, todo desarrumado, coisa que a menina não gosta, barbudo, assim, e ir em um laboratório sozinho, entendendo uma coisa, fazendo uma coisa que só ele entende. Existe, sim, uma grande dificuldade para as mulheres, não só na carreira científica, como em todas as carreiras. E na carreira científica, eu acho que é realmente uma dificuldade maior, porque ainda é um ambiente predominantemente masculino. Eu discordo, porque eu acho que os próprios assuntos relacionados à mulher envolvem muito ciência, né? Relacionados à maternidade, ou à menstruação, ciclo menstrual. Vários assuntos que têm a ver só com mulher envolvem ciência. Discordo, porque é só olhar em volta que a gente percebe como que as mulheres estão interessadas em ciência, e ciência é para todos. Eu tenho várias amigas que são mega interessadas em ciência. Uma delas, ela quer ir para a NASA, assim, eu acho que isso é um estereótipo muito nada a ver, assim, eu acho realmente que as mulheres podem e devem se interessar em ciência, acho muito bacana. Mas eu vejo que cada vez mais as meninas mais jovens e as mulheres vão se interessando por ciência. A gente tem um prêmio chamado Para Mulheres na Ciência, que premia jovens cientistas, né, todo ano, e sempre com projetos excepcionais. Muitas das cientistas são reconhecidas no nosso programa internacional, para o primeiro e melhor licenciado no mundo inteiro. A ciência, para mim, é nós entender o mundo que está ao redor da gente. Então, entender que a ciência está em interações, interações com a natureza, interações com os números. Hoje a gente vê com as tecnologias digitais que os adolescentes, os jovens, têm essa necessidade, esse desejo de se conectar. Eles vivem tentando se conectar com o mundo ao redor deles. Então, no momento que eles fazem isso, eles demonstram que interagir é uma das prioridades deles. No momento que a gente demonstre que a ciência se base em interações, eles vão ficar interessados. Legenda Adriana Zanotto